O que é a audiência salvador dali? Nunca vi tanta coisa surreal na minha vida, é um negócio inacreditável, os relatos que você vai ouvindo aqui. Bom, em relação ao EUSO, deixar claro, defender a comissão, porque eu sempre estive aqui, o debate sobre o campus nunca foi secundário para essa comissão, eu tenho a obrigação moral de defender a comissão nesse momento, inclusive por audiências feitas na própria EUSO, e é verdade, o relato da estudante que estava reclamando da lei de gaga, é Raíssa, dizer que é importante o campus para uma série de outras questões, e sempre foi central para a gente aqui, e acho que a gente tem que, enfim, numa próxima audiência, continuar cobrando agora, porque sem o campus nada pode ser, nenhuma política consegue ser efetivada, a gente tem toda essa compreensão, nunca foi falado nada diferente disso. Eu queria chegar na Faietec, antes de qualquer coisa, queria falar ao promotor, para tomar um cuidado, e eu falo com a maior tranquilidade pela boa relação que tem com o Ministério Público, queria sugerir ao promotor que ouvisse também os professores, que marcasse uma reunião, que não ouvisse só o Wagner Witt, que não ouvisse só a direção da Faietec, que ouvisse também os professores, porque se tem alguém que conhece a Faietec, conhece a história, conhece o dia a dia, é quem sempre construiu a taleta de instituição, e não o que chegou agora, inclusive de forma autoritária. Não, eu queria sugerir isso, porque, por exemplo, essa história de dizer, vamos tirar os professores de tudo quanto é lugar para botar em sala de aula, isso é a típica frase de quem não entende nada de educação. Porque, na verdade, não, não, estou falando do senhor não, estou falando do Wagner Wittner, estou falando do Wagner Wittner, não, não, estou falando do senhor não, estou falando do Wagner Wittner. Porque, na verdade, não tem concurso público para uma série de cargos que são fundamentais para que a escola funcione. O cara que é coordenador, o cara que ocupa uma série, e são professores que constroem. Então, assim, antes de qualquer medida, antes de se judicializar o que pode ser resolvido no diálogo, eu acho que vale uma reunião, é uma sugestão. Do ministério, tem algumas pessoas que estão aqui, é só sair daqui hoje e marcar. Então, é marcar para conversar, porque, de repente, essas soluções mágicas de quem chega, de repente, pode não ser a melhor saída. Pode não ser a melhor saída. Vale o diálogo, para que a gente, até movido por uma boa intenção, não ergue na consequência. E aí, assim, vai ter audiência na próxima quarta da FaiTech. 18, 15, quarta, 15. Ah, é quarta, 15, perdão, quarta, 15. E aí, enfim, mas eu queria, e a parte surreal da audiência. Eu queria saber o seguinte, se a Bolsa era metade do salário mínimo e foi para 110, uma redução para abaixo da metade, e o orçamento não diminuiu pelos dados que nós temos, é fundamental saber para onde foi esse dinheiro. Diminuiu o dinheiro. Não, o orçamento não. Diminuiu o internamento. Diminuiu o internamento, mas então, mas isso vai ter que ser explicado, porque, senão, eu vou concluir que tem um roubo na FaiTech e eu não sei não para onde foi o dinheiro. E aí, talvez, a gente tenha que abrir uma investigação sobre isso, para saber para onde foi o dinheiro da FaiTech. Porque o corte é violento, o corte é violento e não é o que aparece no nosso orçamento. Se internamente tem esse corte, que isso seja demonstrado para a comissão para o parlamento, que é um poder fiscalizador. Sobre a UERJ, enfim, vamos lá. O governador fica gripado, o reitor espirra. Ele precisa, o reitor precisa entender a sua função pública. Ele perdeu, o reitor da UERJ, ele perdeu completamente a sua capacidade de entender a sua função pública. Ele age como secretário dos mais submissos, olha que a concorrência é grande, dos mais submissos ao governador. Ele não é secretário de governo. Ele é eleito reitor. Ele tinha que ser o primeiro a chegar aqui hoje, para falar da universidade, para defender a universidade. Ele foge de tudo quanto é lugar e tem mais. Queria alertar o presidente, o deputado Conte Bittencourt, que preste de forma exemplar essa comissão. Eu aposto que se ele vier convocado, ele vai chegar, com aquela postura patológica, ele vai chegar, vai sentar na mesa, vai dizer que tem um compromisso, vai falar e vai embora. Como já fez diversas vezes. Porque a sua veia autoritária não consegue fazer com que ele escute. Se não sabe ouvir, pede para sair. Como já dizia o filósofo. Agora, olha, eu proponho, inclusive, que na audiência pública que ele venha, uma sugestão do criador, ele fosse o último a falar. Para ele poder ouvir todo mundo. Porque senão ele vai embora, a gente sabe que ele faz isso. Ele é autoritário, ele vai embora, ele tem que ouvir, tem que aprender a ouvir. Ele é reitor de uma universidade, tem função pública, que não é de ser submisso ao governador. Enfim. E aí a UERJ é isso. A grande briga da UERJ é a nossa briga há muito tempo. Tem que cumprir a Constituição. Que o seu Gilmar Mendes, vamos dar nomes às boas? Que o seu Gilmar Mendes tem responsabilidade sobre isso, atendendo a um pedido direto do seu Cabral, de não cumprir os 6% da receita corrente líquida. Isso tem endereço. Esse problema tem endereço. Então, o Supremo é o seu Gilmar Mendes. Que a gente possa tornar isso público também. Esse debate tem que ser público da sociedade, que tem interesse pela UERJ, tem interesse pelas universidades. Porque na época era só UERJ, agora não tem só UERJ. Mas mesmo assim, os 6% dariam muito mais do que se tem hoje. Mesmo dividindo entre todas as instituições. Muito mais do que se teria hoje. Enfim. Então, isso está há muito tempo. Foi no primeiro ano do governo Cabral. Então, é o seguinte. Enfim, aí são 600 turmas sem professor. Quer dizer, é uma situação absolutamente caótica. E, por fim, dedicação exclusiva, evidente que está no vencimento básico. Isso é inquestionável. Isso é inaceitável. Que a gente fique aqui ainda debatendo. Isso é uma conquista dessa casa, inclusive, dos profissionais através dessa casa. Agora, por fim, Contes. Vamos dizer o seguinte. Vaca gorda nunca passeou no pasto da educação. A vaca gorda teve no Odebrecht, teve nas empreiteiras, teve no AIC. Teve em outros lugares. A vaca foi magra. Desde o início. Desde o início. Quem acompanha o debate da educação sabe muito bem disso. Vaca gorda não passou nesse pasto nunca. Nem de longe. Não passou. E aí, dizer que esse governo hoje está endividado não é por causa do petróleo. Esse governo vem enfiando os pezões pela mão há muito tempo. Há muito tempo que vem fazendo isso. É empréstimo com dólar, é empréstimo em banco estrangeiro, sem juros que essa casa aprovou. Nós votamos contra. Então, faz muito tempo que essa crise econômica está anunciada. E que a educação já vive essa crise há muito tempo. A UER não tem problema agora. O ENF não tem problema agora. A UER não tem problema agora. Desde os momentos onde isenções eram dadas à torta e à direita, e foi lembrado aqui pela associação, a gente já vivia esse drama. Agora, a coisa está acirrada, mas a responsabilidade é antiga. E não adianta. O governo atual erra dos problemas que ele mesmo criou no passado. Então, essa cobrança tem que ser efetiva e tem que ser pública. Obrigado. Obrigado, Felipe. Deputado Eliomato. Obrigado. 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 Obrigado.